A erosão se formou numa área de propriedade da multinacional americana Doquímica, que utiliza a região para extração de salmoura, uma mistura de água e sal usada na fabricação de produtos químicos. A salmoura é retirada em seis poços a uma profundidade de 1,2 mil metros. A empresa diz que está investigando se a cratera tem relação com o trabalho de perfuração que desenvolve no local e está monitorando a área com microsensores, drones e software de alta precisão. A erosão foi descoberta pela própria empresa há 20 dias, durante um trabalho de rotina. O Ministério Público informou nesta segunda, 18, que está acompanhando a situação e aguardando o relatório da Defesa Civil Municipal e Estadual. A Dow disse que, semanalmente, estão sendo realizadas medições da erosão. Na medição realizada em 1º de junho de 2018, constatou-se o tamanho de 69 metros de comprimento por 29 metros de largura, o que equivalia a um terço de um campo de futebol. A profundidade era de 46 metros. Já a mais recente medição, realizada em 8 de junho, mostrou que as medidas da cratera são 71,7 metros de comprimento por 29,7 metros de largura e profundidade é 45,4 metros. Houve, portanto, um crescimento de 2,7 metros no comprimento do buraco, enquanto a largura permanece praticamente inalterada. A profundidade diminuiu um pouco, segundo a Dow, devido aos materiais que caem das laterais. Cratera misteriosa Napa aumentou quase 3 metros em 7 dias. Foto, porto pichal, soluções com drones, geotecnologias e arquitetura. A empresa diz que trata-se de um fenômeno geológico conhecido como vazio subterrâneo. Afirma que o aumento da cratera é esperado até a completa estabilização do terreno, uma vez que, sob o ponto de vista técnico, a tendência é que as bordas da erosão fiquem do mesmo tamanho que o fundo dela, e hoje a parte inferior possui perímetro maior do que o das bordas superiores. Por isso, a empresa diz que é importante que as pessoas não acessem o local, que foi interditado. Foi isolada a uma área de 30 metros de distância da borda da erosão. A Dow diz que uma barreira física maior está sendo construída com suporte da Defesa Civil e Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Inema. Além disso, placas indicativas de perigo foram instalados e um segurança foi posicionado para evitar que pessoas ultrapassem a barreira. Crater agitante e misteriosa surgiu na barra. Uma equipe de especialistas está estudando a cratera, chefiada por um geólogo norte-americano da Dow. A empresa diz que ainda não é possível saber as causas da erosão e que é necessário entender a estabilidade do terreno e das encostas antes de afirmar que o terreno está completamente estável. A empresa informou ainda que está atuando em três frentes para apurar a causa da erosão e avaliar a eventual possibilidade de novas ocorrências, geomecânica, análise de dados geológicos que serão modelados em um software de alta precisão para avaliar o estresse do subsolo e entender a origem da erosão. Dados e satélites de alta resolução, tecnologia que permite monitorar e resgatar o histórico de movimentações do solo de toda a região da ilha com nível de precisão milimétrica, o que permite identificar qualquer variação no solo da região. Micro sísmico, instala sal de micro sensores para monitorar qualquer movimentação horizontal ou vertical e qualquer eventual possibilidade de novas ocorrências e Dow destacou que possui operações na Bahia desde a década de 60 e que não houve nenhum registro de danos ao meio ambiente devido a sua operação. Afirma que a cratera está a mais de 200 metros de um poço que está fora de operação desde 1985 e que, portanto, há mais de 30 anos nenhuma atividade foi realizada no local. Buraco se formou em área usada por multinacional americana para extrair salmoura, foto, reprodução, TV Bahia, o geofísico, geólogo e professor da Universidade Federal da Bahia, UFA. Marcos Botelho diz que ainda é cedo para cravar o que provocou o surgimento da cratera, mas diz que, em sua opinião, há duas hipóteses. A primeira delas é que um fluxo de água subterrânea fez com que, ao longo dos anos, os sedimentos da superfície fossem arrastados, o que fez surgir uma cratera. Outra hipótese é que uma falha natural já existente no local pode ter sido acentuada em decorrência da exploração da dona no espaço. Cratera gigante e misteriosa com quase 50 metros de profundidade surgiu na pá, foto, reprodução, TV Bahia. Isso não aconteceu de uma hora para outra, não foi de uma vez. A craetra se formou aos poucos e ninguém percebeu. É possível que tenha sido em decorrência de uma falha, de origem ainda desconhecida. Essa falha é como se fosse uma rachadura na parede, uma infiltração. Fluídos passam por essa fraturas entre as camadas de roxas como o aranito, que é rocha da ilha, e aí podem surgir cavernas como essa, destaca. A previsão é que os resultados dos estudos para descobrir as causas da erosão saiam em até 4 meses. A dou destacou que a comunidade e órgãos competentes têm sido periodicamente informados sobre a erosão e sobre as providências da empresa. A pedido da comunidade, uma linha direta de acesso, via WhatsApp, foi providenciada para que a comunidade possa contatar diretamente a empresa. E aí E aí E aí